Eu menti pra você quando eu disse tá tudo bem Eu fingi entender quando disse que amava alguém Eu ainda leio as mensagens que eu falei que apaguei Tá difícil acreditar que vai dar outra chance pro seu ex Se ele foi tão foda assim porque cê terminou Fui eu quem te decolou quando precisou Quando ele foi embora quem ficou fui eu Porque no fundo seu amor também é meu Eu te senti confusa na hora que me ligou O time da sua voz nunca me enganou Se por acaso ele chegar do seu lado Tirar do vivo a voz que eu vou deixar um recado Amor eu tô te respirando quando tudo der errado Eu menti pra você quando eu disse tá tudo bem Tá tudo bem Eu fingi entender quando disse que amava alguém Eu ainda leio as mensagens que eu falei que apaguei Tá difícil acreditar que vai dar outra chance pro seu ex Ele foi tão foda assim Foi sim Te decolou quando precisou Quando ele foi embora quem ficou fui eu Porque no fundo seu amor também é meu Eu te senti confusa na hora que me ligou O time da sua voz eu conheço bem Se por acaso ele chegar do seu lado Chega do seu lado Tirar do vivo a voz que eu vou deixar um recado Amor eu tô te esperando quando tudo der errado Amor eu tô te esperando quando tudo der errado Eu já sei que ele vai te abandonar de novo Eu ainda leio as mensagens que eu falei que apaguei Tá difícil acreditar que vai dar outra chance pro seu ex Ele foi tão foda assim Foi sim Te decolou quando precisou Quando ele foi embora quem ficou fui eu